Bem-vindos a mais um Claramente. Hoje é dia de oferecer a você perguntas, respostas de perguntas que vocês telespectadores nos têm enviado. Muito obrigado por enviar a sua pergunta. Elina enviou a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber, de perguntar ao Dr. César Vasconcelos, sobre pesadelos e sonhos aflitivos recorrentes ao longo da vida. Surgiram por volta dos 10 anos de idade e se prolongaram até agora. Tenho 66 anos, na infância eram mais fortes, mas nunca deixaram de ocorrer. Na infância, minha vida era turbulenta e intranquila, mas hoje está tranquila de modo geral. Elina, obrigado pela sua pergunta. Olha, sonhos têm um conteúdo simbólico e um conteúdo manifesto. Ou seja, um sonho pode ser algo ligado a um fato ocorrido no dia anterior, na semana passada ou em épocas mais distantes da vida. Por exemplo, você teve um almoço agradável ontem e depois disso teve um sonho com sentimentos positivos sobre comer alimentos com alguém. Mas muitas vezes nossos sonhos apresentam um conteúdo simbólico. Ou seja, você pode ter tido, por exemplo, um pai violento e vive sonhando com quedas, com acidentes, com separações. Um sonho em que você sofre uma queda ou um tombo e se fere pode ser um símbolo do sofrimento que tinha com aquele pai violento lá na infância. Veja que você comentou ter tido uma infância turbulenta e sem tranquilidade. Por isso, sonhos aflitivos surgem. Eles podem ser tanto uma expressão dos sentimentos quanto uma tentativa da mente obter alívio. Sonhar pode ser uma maneira do estresse mental vir para fora em vez de ficar reprimido no inconsciente sem ter nenhum canal de escape. Veja se pensando consigo mesma ainda existem sentimentos ruins na sua mente como mágoa, ressentimento, raiva, ligados às figuras lá do seu passado que a feriram com ou sem intenção. Se tiver tais sentimentos, então comece um trabalho pessoal de perdão. Perdoar as pessoas que nos feriram nos liberta de dores que não precisamos carregar hoje. Já chega o que produziu sofrimento no seu passado, não é mesmo?